Olá, no vídeo passado nós falamos sobre os 5 domínios esquemáticos e citamos os 18 esquemas distribuídos em cada um deles. Hoje nós vamos continuar falando sobre o mesmo assunto, porém nós vamos nos aprofundar um pouco mais sobre cada um dos 18 esquemas listados por Jofre e Ione. Antes de começar então a falar sobre o assunto de hoje, eu quero lembrar você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva e ative o sininho das notificações, pois assim você será avisado sempre que um vídeo novo for lançado e ainda nos ajudará fazendo que o nosso trabalho seja cada vez mais divulgado aqui no Youtube. Mas vamos então conhecer um pouco mais sobre os 18 esquemas de Jofre e Ione. Como vimos no vídeo anterior, o primeiro domínio é chamado de desconexão e rejeição, está ligado à falta de ambiente seguro e estado e as experiências sociais negativas como abuso, frieza e rejeição. Nele temos 5 esquemas. O primeiro é privação emocional, mas o que acontece com quem tem este esquema? No esquema de privação emocional, entende-se que o outro não satisfará adequadamente o seu desejo de apoio emocional. Também temos nesse domínio o esquema de abandono, que aliás é um dos principais do domínio. No esquema de abandono, enxerga-se as relações como relações instáveis e indignas de confiança. É a sensação de que as pessoas importantes lhe abandonarão a qualquer momento, sem nenhuma explicação. O terceiro esquema deste domínio é desconfiança e abuso. Nele, percebe-se que as relações como se fossem sempre perigosas. É a sensação que a qualquer momento será enganado, traído ou machucado por alguém. Temos ainda o isolamento social, onde a pessoa se vê como diferente dos outros. Nesse esquema, a sensação é de que não se pertence a um grupo ou a uma comunidade. A pessoa se vê como diferente e desconectada dos outros. E por último, temos a defectividade e vergonha. Defectividade e vergonha é o sentimento de que se é defeituoso, indesejado, inferior e por isso não merecedor do amor e da valorização dos outros. Hipersensibilidade crítica, insegurança e vergonha são características das pessoas com esse esquema. O segundo domínio, autonomia e desempenhos prejudicados. Como já vimos, está relacionado à experiência de superproteção e falta de um ambiente encorajador que incentive a autonomia. São quatro os esquemas desse domínio. Um dos esquemas principais desse domínio é o fracasso. Pessoas com esse esquema acreditam que fracassaram ou fracassarão inevitavelmente em seus objetivos. Percebem-se inferiores e menos aptas à conquista do que os demais. Também temos o esquema de dependência e incompetência. Pessoas com esse esquema enxergam-se incapazes de executar responsabilidades de forma competente sem a ajuda do outro. Outro esquema é vulnerabilidade a dano ou doenças. Pessoas com esse esquema esperam que uma catástrofe ocorra a qualquer momento em suas vidas. O medo constante em relação à saúde física e emocional, bem como a catástrofes externas, são características desse esquema. Temos ainda o esquema de emaranhamento. Aqui temos a dificuldade de individuação e separação de pessoas importantes. Extrema intimidade, envolvimento emocional exagerado e falta de privacidade são características das relações das pessoas com esse esquema. Vamos então ao terceiro domínio, que é limites prejudicados. Está ligado a um ambiente exageradamente permissivo e tolerante. São pessoas com crenças de superioridade em relação às regras sociais e às pessoas incapazes de controlar os seus próprios impulsos. Temos apenas dois esquemas associados a este domínio. O primeiro é grandiosidade a roubo, onde a pessoa enxerga-se como superior aos outros e às regras sociais, buscando constantemente poder e controle. O outro esquema do domínio é o esquema de autocontrole, autodisciplina insuficientes. Pessoas com esse esquema apresentam pouco controle e baixa tolerância à frustração. Evitam possíveis desconfortos, como dor, conflito, confrontação e até mesmo responsabilidade. Orientação para o outro é o quarto domínio e refere-se a um ambiente de aceitação condicional. Os esquemas associados a este domínio são três. O primeiro é subjulgação. Na subjulgação, a pessoa enxerga seus desejos, opiniões e sentimentos como pouco importantes para o outro. Há uma submissão excessiva ao controle dos demais. O segundo esquema é o autossacrifício. Pessoas com esse esquema buscam suprir as necessidades das outras pessoas à custa de suas próprias necessidades. Muitas vezes há ressentimento em relação a isso, pois sentem que suas necessidades não estão sendo satisfeitas e que ninguém faz por ela o que ela faz pelos outros. E por último, temos o esquema de busca de aprovação e merecimento. Busca constante de aprovação, reconhecimento ou atenção das outras pessoas são características das pessoas com esse esquema. A autoestima está condicionada à aceitação social. Em alguns casos, usa a ênfase exagerada a status, aparência e o próprio dinheiro para obter algum tipo de atenção ou aprovação. Chegamos então ao último domínio, que é supervigilância e inibição. É caracterizado pela dificuldade em expressar-se e de se relaxar em razão da preocupação que se tem com o desempenho em tudo o que se faz. Dos 18 esquemas, 4 integram esse domínio. Primeiro temos a inibição emocional, que leva ao autocontrole excessivo e à inibição de sentimentos. Tudo isso para evitar desaprovação, constrangimento ou perda do controle dos próprios impulsos. Depois vem padrões inflexíveis, que é um dos principais esquemas do domínio. São padrões de comportamentos manifestados como perfeccionismo, regras rígidas e intensa preocupação com a eficiência. Pessoa com esse esquema tem dificuldade para relaxar e até mesmo para sentir prazer nas coisas que realiza. Além disso, apresentam problemas dos relacionamentos por conta de uma postura muito crítica e exagerada sobre si mesmo e também sobre as outras pessoas. Temos também o negativismo e pessimismo, onde a pessoa coloca uma atenção exagerada nos aspectos negativos das situações, gerando uma preocupação constante, uma vigilância exagerada, queixas e indecisões crônicas que prejudicam demais a sua vida. O último esquema do domínio é chamado de postura punitiva. Nele, a pessoa demonstra uma intolerância ao erro e à imperfeição humana em geral, gerando dificuldades de empatizar com os outros, com o sentimento dos outros. Ela tem a crença de que as pessoas precisam ser punidas quando cometem erros, a começar de si mesmo. Bem, esses foram então os 18 esquemas apresentados com um pouco mais de detalhes para vocês. Se identificou com algum? Se sim, é importante tratá-lo. E para isso, eu oriento que procure um profissional que possa ajudá-lo neste tratamento. Todo conhecimento que passamos com os nossos vídeos tem a intenção de ajudá-los, mas não substituem uma ajuda profissional. Por isso, procure hoje mesmo um psicólogo que compreenda melhor você e te ajude a entender cada um dos esquemas que tem acompanhado e aprendido até aqui no nosso canal. Então, eu espero você no nosso próximo encontro. Tchau.